A Secretaria de Orçamento, Gestão e Despesa, acompanhada neste momento da nossa Secretária de Educação, Antônia Moraes, do nosso Procurador-Geral, Felipe Andrade, e por determinação do nosso Prefeito Municipal, Fernando Pessoa, com sua sensibilidade, resolve neste momento prorrogar o nosso concurso público por mais dois anos, dando a garantia a todos os aprovados que terão seus direitos assegurados e garantidos por essa gestão. É com grande satisfação que nós participamos de mais um momento onde o nosso Prefeito Fernando Pessoa cumpre mais um compromisso com todos os concursados, assegurando que até dia 30 o edital da nova chamada será publicado, onde de já nós adiantamos o número de 55 novos convocados. Hoje, concluímos mais um litígio processual, representando o município de Tuntum, juntamente com o Secretário de Gestão e Despesa, onde conciliamos na ação civil pública 0800-233-2020, na qual colocamos à disposição do Judiciário o calendário de todas as convocações até o prazo final do edital 001-2019, na qual será prorrogado por mais dois anos, concluindo assim o direito de todos vocês aprovados. Muito obrigado e de já sejam bem-vindos! Prefeitura de Tuntum, mais que trabalho, cuidado a nossa gente!